Handball, um esporte jogado com as mãos. Não pense que é moleza, é muita correria, corpo a corpo, disputa entre os times pela bola e em um descuido sai um gol. O esporte exige muita atenção dos atletas, que se concentram em cada jogada. Para eles o resultado é o que menos importa, o foco é participar e trocar experiências. A organização está de parabéns em fazer e agregar vários municípios do estado e a equipe convidada que é de Teresina, mas dos municípios de Colinas, Timon e Codó participando da modalidade handball, que é a segunda competição que eles fazem aqui diretamente da cidade de Caxias. E está sendo sensacional, jogos muito disputados e todas as equipes abrimentando durante as partidas. Os eventos esportivos melhoram e facilitam a vida do atleta, tanto no condicionamento físico como também no fator psicológico. Nessas modalidades, como o torneio, mais de 100 atletas participam diretamente. Socializar, o esporte ele vem para isso, para selar algo ou quebrar estigmas, de que às vezes o esporte não vale de nada, ou é só uma sequência de algo. Na nossa visão, o esporte ele é o princípio de tudo, porque aqui a gente trabalha a socialização, aqui a gente trabalha a parceria, aqui a gente trabalha a união. E através do esporte, a gente tem visto que as possibilidades têm crescido e as portas têm se abertas. Caxias recebeu oito equipes, incluindo cidades vizinhas. O alcance, a interação entre os atletas, o conteúdo tático, técnico, sempre há uma evolução na modalidade. Um vai vencer, mas a grande essência é a participação, é a troca de ideias, é a troca técnica, é a participação, é a melhoria, é a felicidade dos atletas na interação. O torneio de handebol masculino e feminino foi realizado no fim de semana, no ginásio de esporte governador João Castelo. De acordo com o organizador do evento esportivo, os jogos entre amigos são para motivar as equipes. Levantar mais o nosso esporte, que não é muito olhar do handebol a modalidade. E aqui hoje nós temos cidades vizinhas como Terezinha, Timon, tem gente de São Luís, tem gente de Paulinas, Coelho Neto. Várias cidades já se passaram por aqui hoje e estamos aqui. Eu sou atleta, sou organizador, estou aqui jogando na semifinal. Graças a Deus estamos ganhando e com fé em Deus o meu time vai levar o título. Graças a Deus.